Olá, então, chegamos à nossa terceira aula do módulo 2 e na primeira aula todos tiveram oportunidade de fazer uma pesquisa bibliográfica, começar a se apropriar, a esclarecer o problema do seu trabalho, do seu TCC. Na segunda aula todos já conseguiram delimitar um objetivo para o estudo, uma hipótese, um pressuposto do estudo E agora, de posse desse objetivo geral e específicos dos objetivos, você vai pensar então em como atingir esse objetivo Vai trabalhar a metodologia do seu estudo, como é que você vai chegar a responder a sua pergunta a partir do objetivo Até onde você quer chegar na resposta para essa pergunta Uma forma interessante de pensar a metodologia é buscar organizá-la a partir dos objetivos específicos Bom, mas vamos lá então A metodologia e o cronograma que vem em decorrência dessa metodologia que você estabelece o passo a passo da pesquisa Na metodologia, você sempre vai começar definindo, e isso antes de escrever você já tem que pensar Qual é o tipo de pesquisa que você vai executar e as classificações sobre tipos de pesquisa são muitas Mas podemos pensar numa classificação que se faz a partir dos objetivos da pesquisa E numa outra que se faz quanto aos procedimentos técnicos dessa pesquisa Em relação aos objetivos da pesquisa, uma pesquisa pode ser meramente descritiva A pesquisa que descreve as características de um determinado fenômeno ou acontecimento E como instrumentos são usados questionários, a própria observação, as coletas de dados em campo Por exemplo, levantar o estado nutricional de uma população Descrever os hábitos alimentares de uma população Descrever um processo Essa pesquisa, ela não pressupõe uma hipótese A menos que se tenha um dado de referência com o qual você queira comparar E também ela só descreve um fato, descreve um fenômeno Ela não permite generalização Quanto ao objetivo também, a pesquisa pode ser exploratória Ela já tem, ela dá um passo além Ela busca esclarecer, explicar um problema A mais comum, né, são as pesquisas bibliográficas Estudos de caso, podem envolver entrevista Um exemplo, compreender as razões para o êxito da gestão intersetorial Onde ela acontece Então você vai levantar alguns fatores que explicam esse fato Essa pesquisa, ela tem o propósito de formular uma hipótese Ela ainda não permite generalização Quando eu falo generalização, é a partir de um fato observado Numa amostra, num grupo de pessoas, numa determinada situação Eu pressupor que essa, essa minha conclusão Pode ser generalizada para outras situações, né Nesse caso, ainda não é possível a generalização E quanto à pesquisa explicativa, né A pesquisa explicativa tem o propósito de explicar os fenômenos Busca entender as suas causas Aprofundando o conhecimento com novos elementos sobre a realidade Por exemplo, comparar duas abordagens de gestão participativa Ao comparar as duas abordagens, eu posso generalizar e pensar Propor que uma abordagem é superior à outra Produz mais resultados do que a outra Na situação anterior, eu poderia dizer Olha, eu identifiquei tais características nessa abordagem Mas eu precisaria comprovar isso E aí vem para a pesquisa explicativa Um outro exemplo poderia ser Avaliar a efetividade da assistência de extensão rural, né Em agroecologia, em relação aos agricultores que não recebem esse tipo de assistência Será que eles conseguem alguns resultados melhores, né Ela permite aceitar ou rejeitar uma hipótese Permite generalização ou inferência Então, quanto aos objetivos E quanto aos procedimentos técnicos Eu posso ter uma pesquisa bibliográfica Que é produzida a partir do conhecimento já produzido Validado e publicado Validado quando a gente tem uma avaliação desse conhecimento A partir dos pares A partir de meios reconhecidos de divulgação científica, né Um exemplo poderia ser uma revisão sistemática sobre processos de gestão Uma pesquisa documental, né É diferente da pesquisa bibliográfica Ela refere-se à análise de registros, por exemplo, cartas, arquivos, bancos de dados, relatórios, tabelas, né Entre outros Um exemplo, análise das atas do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Uma pesquisa experimental Quando se estuda, e sob condições planejadas, né As relações de causa e efeito entre variáveis de um objeto de estudo Por exemplo, estudo do efeito de um programa de educação à distância Sobre o conhecimento de agentes de segurança alimentar e nutricional Eu planejei um programa de educação à distância Como se a gente pudesse chamar isso de tratamento, né Quer dizer, esse grupo foi submetido ao programa E eu vou avaliar o resultado desse programa Estou experimentando esse programa Estou experimentando um experimento de laboratório também Que é o mais comum Eu posso ainda, quanto a procedimento técnicos Ter um levantamento, né Que corresponde à coleta direta dos dados Normalmente na forma de entrevista junto à população Pode ser na forma de uma amostra ou de toda a população Que daí eu já considero um censo, né Por exemplo, o peso corporal da população Um questionário, uma enquete entre os gestores Perguntando sobre a intenção de adotar ou não Uma nova forma de gestão, né Então eu estou levantando informações Que podem ser verbais e podem ser de alguns dados Um estudo de campo Consiste na observação direta dos fatos Onde eles acontecem de forma minuciosa e cuidadosa Não quer dizer que tenha que ser um campo aberto, né Por exemplo, os estudos etnográficos com comunidades Ou estudo de comportamento de uma equipe de trabalho Uma outra modalidade, o estudo de caso, né Um estudo profundo de um ou poucos objetos Com o propósito de explicá-lo Por exemplo, o estudo sobre um caso de sucesso na agroecologia Quanto aos procedimentos técnicos, né Ainda Pesquisação Pesquisa que se pressupõe a resolução de um problema De forma cooperativa entre pesquisadores e pesquisados Avaliação de um projeto de intervenção junto à comunidade Veja que, nesse caso, a pesquisação pressupõe que esse trabalho Envolva o pesquisador com a comunidade nesse projeto E, ao mesmo tempo, o resultado desse projeto acaba sendo analisado Pelo pesquisador que, ao mesmo tempo, intervém na comunidade E a pesquisa participante Ela pressupõe uma pesquisa de campo No qual o pesquisador vivencia a experiência dos pesquisados Estudo de um processo de gestão no qual o pesquisador assume o cargo na equipe Veja que, na pesquisação, os participantes da pesquisa A comunidade passa a trabalhar junto na pesquisa A executar a pesquisa junto com o pesquisador E, na pesquisa participante, é o pesquisador que se insere na realidade da comunidade Para melhor observá-la Quanto à temporalidade da pesquisa Ela pode ser mais usada para estudos populacionais E podemos pensar em estudos transversais Onde você tem uma única coleta de dados Você pode pensar numa pesquisa prospectiva ou longitudinal Mais de uma coleta de dados ao longo do tempo Partindo de um tempo zero E a pesquisa retrospectiva Que você vai coletar dados já existentes Uma pesquisa que se faz a partir de dados secundários Você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de registros em prontuários O próximo passo, você já definiu o tipo de estudo Você viu que tem várias características que você pode escolher Para definir o teu tipo de estudo Não tem que necessariamente ficar detalhando tanto Mas tem que dar uma indicação Que tipo de estudo que você vai realizar Você vai identificar o local do estudo E o local do estudo vai ser dispensado Só para alguns tipos de experimentos Que independem do local onde esse estudo foi realizado Por exemplo, um estudo de biocondutor Não importa onde ele tenha sido realizado Apesar de que talvez a temperatura de um ambiente e outro Possa modificar Mas não interessa que, nesse caso É o local onde o estudo foi realizado O mais comum E principalmente quando a gente está falando de política pública O mais comum é a gente identificar A localização geográfica O número de habitantes desse território Se é um território rural, se é urbano O índice de desenvolvimento humano A escolaridade da população As condições de saneamento Mortalidade, natalidade Informações sobre saúde Informações sobre infraestrutura Produção agrícola É muito importante Que quando for se identificar O local do estudo Se coloque características Que interessam Para aquele objeto do estudo Para aquilo que se pretende Para o objetivo do estudo Mas sempre é interessante É importante dizer Que lugar é esse Onde o estudo vai ser realizado Então definiu-se o tipo de estudo Agora o local do estudo Precisamos, a partir do local do estudo Dizer com quem esse estudo vai ser realizado E aí aparece várias possibilidades O mais comum Material, casuística, participante, sujeito E aí, o que usar? Material, ele representa uma unidade experimental Objeto do estudo Mas raramente a gente usa material para o humano O material pode ser um documento O material pode ser animal O material pode ser um alimento Pode ser uma amostra de solo Mas nunca vamos usar material Como definição da população do estudo de pessoas Casuística Casuística tem sido usado mais para os estudos controlados Principalmente para estudos clínicos Participantes Participantes é um termo bem genérico No estudo clínico, às vezes, a gente encontra Nos estudos populacionais Nos estudos mesmo da área das ciências sociais E sujeitos do estudo é mais comum Para a área das ciências sociais Na política pública, então Participantes e sujeitos são dois nomes Que fica mais adequado a usar Então Material ou materiais? Né? Nós não podemos fazer confusão Entre material e recurso Né? Nesse caso anterior Se você for chamar de material Por exemplo, os documentos Não são materiais É material mesmo Né? A gente costuma falar Materiais e métodos Né? É muito comum E a gente vê muito por aí Na verdade é material É o seu objeto de estudo Né? E Os recursos Que às vezes a gente confunde com material Né? Então Os materiais de consumo Ou mesmo permanente Utilizados nas pesquisas Né? Eles fazem parte do E tem recursos necessários Nós não estamos falando de material O objeto de pesquisa É único Então a palavra utilizada É no singular Material No nosso caso A gente Raramente um estudo Vai usar esse termo material Mas pode ser que sim Né? Então ali por exemplo Se você vai fazer um estudo de documento Você pode pensar em material Né? É... E como é que a gente define Então um material Né? Eu posso definir característica Física Química Biológica Sensorial Como será obtido Qual é o tamanho da amostra Por exemplo Eu posso dizer Que são documentos Obtidos no conselho Do período tal Ao período tal Isso é material E a casuística Ou participantes Eu também tenho que dizer Com quem é que esse estudo Vai ser realizado Idade Sexo Se for o caso Índice de massa corporal As características sociais Culturais Né? Econômicas É... Se você já não definiu Lá É... No... No caso Do local Onde o estudo Vai ser realizado Mas eu poderia dizer Assim Serão... É... Os participantes do estudo Serão pessoas É... Que recebem até Meio salário mínimo Eu estou dando Uma característica Econômica Dessa população Né? Critério de inclusão Exclusão na amostra Bom, então Eu vou No estudo Né? Serão Um critério De inclusão Seria Por exemplo A renda Seria a idade Seria o sexo Seria não ter recebido Um benefício Né? As condições De saúde Social Geográfica Econômica É... O critério De inclusão E de exclusão Às vezes As pessoas fazem confusão Critério de inclusão É quem é que pode Participar do estudo Critério de exclusão Quem entrou no estudo E por algum motivo Eu vou retirar do estudo Por exemplo As pessoas entram no estudo De intervenção E aquelas que acompanharam O estudo E desistiram na metade do caminho Não entram na análise Isso é um critério E isso é um critério de exclusão Tamanho É... Da amostra Ou uma população Né? Que tá... Quantas pessoas vão participar Desse estudo Como é que isso Vai ser É... Definido Né? Como eu vou recrutar Essas pessoas Como que eu vou chamá-las Vou chamá-las Por um convite Por telefone Vou chamá-las É... A partir... É... De... Um serviço Né? É... Como eu vou convidar Essas pessoas Como que eu vou chegar Nas pessoas Né? Eu vou ter um grupo controle Né? As pessoas que recebem O benefício As que não recebem O benefício As pessoas que passaram Por um período De formação As pessoas que não passaram Tem que se considerar Tudo o que pode Interferir nos resultados E caracterizar aqui Na população De estudo Aí a mesma coisa Da questão Né? É... É material E método Ou material E métodos Né? Ou eu posso chamar Tudo de metodologia E até Ir definindo Inclusive É... Ou os participantes Do estudo E... E o objeto De estudo Ali na metodologia Mas eu poderia Chamar isso De método E não de métodos Porque o método Ele se refere Ao caminho Do pensamento A prática exercida Na abordagem Da realidade Método É o caminho Que você vai seguir Para definir Uma resposta Para encontrar Uma resposta Para sua pergunta Para responder O seu objetivo Né? Então O correto É usar No singular Né? Aqui a gente Tem uma outra Definição Né? O método É a alma Da teoria O método Como forma De conduzir O trabalho Científico Deve ser referido No singular Método Não confunda Método Com técnicas E procedimentos É uma outra Questão É a amostra Ou população Que a gente Já comentou Um pouquinho Detalhando Um pouco mais A população Ela representa O universo Total De pessoas Né? Ou de materiais Ao qual Se refere Ao problema Por exemplo Se eu quero pensar Se a característica Da minha população São as pessoas Que recebem Até metade Do salário mínimo No meu território Essa é a população Mas digamos Que no meu território Tenha muitas pessoas E eu não consiga E nem compense Eu investir recursos Numa pesquisa Com todas Essas pessoas Eu posso calcular Uma amostra Representativa Dessa população Então a amostra É um determinado Número de pessoas Da população Cujos resultados Do estudo Serão inferidos Para o universo Total da população A inferência Pressupõe Uma amostra Significativa Calculada Por métodos Estatísticos Né? Então para que Essa amostra Seja representativa Da população Né? Eu penso Né? Eu preciso De fórmulas E programas Estatísticos Para o cálculo Do tamanho Da amostra Aí se alguém For trabalhar Com uma população Que depende De uma amostra Nós durante o processo De orientação Do trabalho De conclusão De curso Apoiaremos O cálculo Dessa amostra Para que ela seja Representativa E pode ser que não se chegue Numa amostra representativa Pode ser que se chegue Numa amostra convencional Aquilo que o meu recurso Aquilo que a minha Possibilidade de estudo Permite Uma amostra Que não é representativa Não permite Inferência Mas também Me permite Resultado Me permite Explorar Uma questão Né? Não permite Uma explicação Com inferência A amostra Também pode ser Definida A partir de estudos Da mesma natureza Publicados Em periódicos Indexados Tal Também Uma forma De fazer Mas pode Acabar sendo Uma amostra De conveniência Nós já falamos Sobre os objetivos Do estudo E aqui Vem uma pergunta Como os resultados Encontrados Serão confirmados Há necessidade De grupo controle? Há necessidade De comparação? Como é que eu tenho Certeza Do meu resultado? O método Estatístico Pressupõe Uma inferência Pressupõe Uma verdade Provisória Mesmo que eu chegue A comparar Dois resultados E afirmar Uma hipótese Ou não Afirmar Uma hipótese Essa sempre vai ser Uma verdade Provisória A ciência Nunca é definitiva Eu posso encontrar Uma outra forma De avaliar isso E chegar Num outro resultado Mas Como que eu Então Vou confirmar O meu resultado Mesmo que de forma Provisória Né? Eu posso pensar Tá? E aqui nos estudos Que buscam Explicar A questão Né? Eu posso pensar Em teste de diferença Por exemplo Entre um grupo experimental E um grupo controle Entre o resultado Entre o resultado Entre o resultado do início E o resultado do final Entre três ou mais grupos Com diferentes tratamentos Com diferentes abordagens Né? Estou comparando Em relação aos dados de referência Padrão Por exemplo Por exemplo Eu quero afirmar Que a proporção De pessoas obesas Num determinado município É maior Do que a população De obesos No Brasil É uma forma De comparar Né? Eu posso afirmar isso E confirmar Essa minha afirmação Né? Eu posso pensar também Na relação Entre variáveis Né? Fazer um estudo De correlação Quanto maior O número De pessoas Desempregadas Num município Maior É o índice De insegurança Alimentar Né? Eu posso fazer Uma análise De regressão Entre as variáveis Eu posso falar assim Olha A cada três A cada três Pessoas Desempregadas É Que tem Crianças Desnutridas Na casa Apenas Uma pessoa Que tem Emprego Tem criança Desnutrida Na casa Então Eu guardo Uma relação Ali Né? A partir De uma Regressão Dessas informações É E eu posso Pensar Nesses estudos Meramente Descritivos Como a gente Falou Anteriormente Né? E que eu Apenas Observo A realidade Que eu Não Estou Buscando Confirmar O dado Então Essa questão Reforçando um pouco Mais A confirmação Ou não De uma hipótese Primeiro você precisa Ter uma hipótese Para confirmá-la E você precisa Ter informações Suficientes Para poder confirmar Ou não Uma hipótese Isso vai depender Do desenho Do estudo Se você tem Ou não A hipótese Isso vai depender Do tamanho Né? Da tua Amostra Para poder Confirmar Ou não Uma hipótese Em relação Então Ao protocolo Da pesquisa Que é O outro item Que vai aparecer Na sua Metodologia Né? Também pode ser Chamado De desenho Do estudo Ou etapas Do trabalho Você vai descrever Como é que você Vai realizar o trabalho O que você vai fazer Primeiro Depois Né? Quais são as etapas Do trabalho Contar detalhadamente Para a pessoa Que vai ler O teu projeto Ter uma ideia De como é que você Vai executar O seu estudo Quais são as etapas Do seu estudo Né? Se for o caso Você pode fazer isso Na forma de um desenho Na forma de um Fluxograma E Depois que você Então Definiu Qual é o tipo De estudo Definiu Qual é O território Onde esse estudo Vai acontecer Você definiu Com quem Você vai trabalhar Que população É essa Você Contou Né? Descreveu As etapas Do estudo Né? O desenho Desse estudo Você vai explicar Como você vai fazer Cada uma É Das suas Atividades Né? Então Você vai Descrever Detalhadamente Cada procedimento Né? Indicando Quando é o caso O referencial Teórico Né? É Caso seja Utilizado Você vai citar A marca Do equipamento Descrever As técnicas Que você Vai usar Né? É Se for o caso Você vai descrever Os instrumentos Como questionário Né? Como você elaborou O questionário É Se foram É Pré-testado Né? Ou ainda Serão Pré-testado Quais os principais Tópicos Serão abordados E inclusive Deve colocar Em anexo Ao projeto Né? Esses Instrumentos Procedimentos É aqui que eu chamo Atenção Que você preste Bastante atenção Se nesses procedimentos E nas etapas Do estudo Mas principalmente Nos procedimentos Você detalhou Cada Item Né? É Que responde Aos objetivos Específicos Se aqui Você Detalhou Todos os procedimentos Para responder Os seus objetivos Específicos Isso tem que estar Bem alinhado Com os objetivos Específicos Finalmente Você vai falar Da análise Dos dados Né? Se você tem Uma análise De dados Quantitativos Ou se você Tem uma análise De dados Qualitativos Nós não vamos Detalhar isso Agora Essa análise De dados Ela vai ficar Para a gente Discutir individualmente Em cada projeto A gente procurou Aqui discutir Brevemente A metodologia Que é Padrão Mais genérico Mas aí No decorrer Do trabalho Cada aluno Terá Alguma Orientação Para Colocar Informações Mais específicas Daquilo Que ele Escolheu Como procedimento Né? E a gente Tem aqui Aspectos Éticos E legais Né? Com quem São feitas As pesquisas Normalmente São feitas Com voluntários Né? Onde a gente Pode fazer Pesquisa Onde a gente Tem Local E infraestrutura Adequado Para fazer Isso Né? E existem Normas Que regulamentam Né? A pesquisa Com seres Humanos E também Com animais Mas aqui Nós estamos Falando principalmente De seres Humanos Né? E uma pesquisa Com seres Humanos Deve ser Submetida A um Comitê De ética Em pesquisa E o participante Da pesquisa O sujeito Da pesquisa Deve assinar Um termo De consentimento Um termo De consentimento Livre E esclarecido Né? E nesse termo De consentimento Livre E esclarecido Deve ter Por que a pesquisa Está sendo feita O que o pesquisador Quer conseguir Com essa pesquisa Qual é o objetivo Dela O que será feito Durante a pesquisa E por quanto tempo Como será tratado Cada participante Da pesquisa E por quem Né? O que será feito Né? Que riscos Estão envolvidos Que benefício Pode ser esperado Né? Que outros tratamentos Se for o caso Estão disponíveis Né? Em que momento O participante Da pesquisa Pode sair Da pesquisa E se ele quiser E ele pode sair A qualquer momento O participante O participante Da pesquisa Pode continuar Recebendo o mesmo Tratamento Depois que a pesquisa Terminasse Sim ou não Tudo isso tem que estar Muito bem explicado Quem o participante Da pesquisa Deve procurar No caso No caso de dúvida Então Para executar Uma pesquisa Né? É Com os seres humanos A gente precisa De uma autorização De uma avaliação De um comitê de ética E de um termo De consentimento Livre e esclarecido O projeto de pesquisa Basicamente Ele vai ser Constituído Então De um resumo Da introdução Né? Dos objetivos Dessa metodologia Que pode também Ser tratada De material E método É Do cronograma Da bibliografia Normalmente O comitê de ética Ainda solicita Riscos e benefícios Duração da pesquisa Responsabilidade Do pesquisador Suspensão Ou encerramento Da pesquisa Como que vai ser Né? O local Onde a pesquisa Vai ser realizada A infraestrutura Disponível O orçamento Né? É As propriedades De informação É Nós vamos É No material Da atividade Prática É Já deixar Mais especificado Cada passo Do projeto De pesquisa Que vocês Vão executar Mas O resumo Né? Só pra deixar Um pouco mais Explicado O resumo É A última coisa Que você vai fazer E que vai conter Um pouquinho De cada uma Das partes Do seu projeto Certo? A introdução Ela tem Que Esclarecer Ao leitor Do que trata Essa pesquisa Pra quem Ela se destina Qual a importância Dessa pesquisa O objetivo Vocês já terão Feito Né? A metodologia A gente discutiu Aqui O cronograma Vai ser o passo Seguinte E a bibliografia Então Pra essa aula Nós estaremos Solicitando A vocês A elaboração Da metodologia E vamos deixar Um roteiro Pra isso Na atividade Prática Esperamos Que vocês Estejam Compreendendo E trabalhando Com afinco Nesse trabalho De conclusão De curso No TCC Estamos à disposição Pra qualquer Dúvida Que venha surgir E Até A próxima aula